A atenção tem golpista no mercado, criminosos buscam anúncios em sites, fazem aquele depósito bancário, só que o envelope é colocado sem dinheiro no caixa eletrônico. Acompanhe como tudo é feito na reportagem de Humberto Soares. Tudo parecia dentro do normal. Ludmilla anunciou seu telefone celular para vender em um aplicativo de compra e venda pela internet. Logo, encontrou uma pessoa interessada em comprar o aparelho. O que ela não imaginava é que o que parecia ser uma solução era só o começo dos seus problemas. Ele foi na agência bancária, fez o depósito, o envelope, isso na terça-feira já para pegar o celular. O saldo entrou na conta e aí ele veio até aqui no mercado, pegou o celular com o meu namorado e foi embora. Foi conferir o saldo em conta, o valor havia sido estornado. Esta câmera de segurança do local registrou o momento da entrega do celular. No vídeo, o namorado de Ludmilla aparece no caixa e de costas. É possível perceber o momento em que ele coloca o celular em uma sacola e entrega para o criminoso. Falso comprador pega uma bebida. Ele parece nervoso, usa óculos escuros, olha para os lados, mas em nenhum momento olha para a câmera. No celular de Rafael, ficou registrada toda a longa negociação que ele teve com o estelionatário. Depois que tudo isso aconteceu, ele, é claro, bloqueou ela no WhatsApp e não atende mais as ligações dela. Eu vou tentar ligar agora do meu celular para a gente ver o que acontece. Pode deixar seu recado, o pessoal será tarifado após o sinal. Está sempre na caixa, é sempre assim? É sempre assim, sempre assim, desde que ele foi embora, nunca mais atendeu. Logo após o fato, o casal registrou um boletim de ocorrência na polícia, mas eles acreditam que houve falha também do banco. O banco não pode acreditar o dinheiro antes dele ser efetivamente conferido lá na conta. O depósito foi com envelope vazio e o banco acreditou o dinheiro antes de conferir os envelopes. Você realmente acredita que houve uma falha do banco? Sim, sim, houve falha nossa, mas também houve falha principalmente do banco.